Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, os números, as últimas notícias da pandemia na região e também com destaques pelo nosso Brasil. O município de Farroupilha, de acordo com um boletim divulgado durante a sexta-feira, informa de que 10 novos casos de coronavírus foram confirmados em Farroupilha, sendo 7 mulheres e 3 homens, com idades que variam entre 20 a 61 anos. Os novos infectados aqui de Farroupilha são residentes nos bairros Belvedere, São José, América, Santo Antônio, São Luís, no centro, na localidade da Vila Rica, 3º distrito de Farroupilha e também na localidade de Nova Milano, 4º distrito do município. A partir dos 10 novos casos de coronavírus confirmados na sexta-feira em Farroupilha, o painel de números passa a ser o seguinte aqui para o nosso município. 443 casos confirmados na infecção até agora, 361 pacientes já são considerados recuperados para a Covid-19, o que perfaz um percentual de 81% dos casos de infecção no município. 77 pacientes estão ativos com a infecção. Temos até o presente momento 5 óbitos, o que representa na média de 1% dos infectados em Farroupilha. 73 pessoas estão em isolamento domiciliar. Temos 2 pacientes que estão internados em leitos comuns no Hospital São Carlos, 2 pacientes de Farroupilha que estão internados na UTI do Hospital Beneficente São Carlos e ainda também temos um total de 368 casos que estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município e 1.133, ou melhor, 1.136 casos descartados para a Covid até o momento. Nós continuamos com uma leve predominância das mulheres entre os infectados. São 231 mulheres contra 212 homens infectados aqui no município. E um dado estatístico importante de Farroupilha, acima dos 60 anos de idade, temos um pouco mais de 40 pessoas infectadas aqui em Farroupilha. Ao passo, por exemplo, que na faixa etária dos 20 aos 29 anos já temos mais de 100 pessoas infectadas. E o mesmo acontece com a faixa etária dos 30 até os 39 anos de idade. Um dado importante, nós temos na UTI do Hospital São Carlos, dois Farroupilhenses, uma mulher de 85 anos e também um homem de 67 anos. Temos mais um homem de 46 anos que é de Monte Negro e que está internado com Covid-19 aqui no Hospital São Carlos. Então, entre Farroupilhenses e esse cidadão de Monte Negro, três pessoas estão internadas na UTI do Hospital São Carlos. Mas, em contrapartida, há quatro pacientes suspeitos de Covid-19 que estão na UTI do Hospital São Carlos. A se confirmar, estas quatro pessoas suspeitas, nós poderemos estar com até sete pessoas com Covid-19 internadas no hospital, na UTI do Hospital aqui de Farroupilha. Os números estão crescendo bastante também aqui no nosso município. Embora a Secretaria de Saúde afirme que a meta é testar as pessoas, isolar os infectados para frear o contágio aqui no nosso município. Participa do Boletim do Coronavírus neste momento o diretor técnico da Central de Atendimento e de Referência do Coronavírus em Farroupilha, o doutor Tiago Brunet. O doutor Tiago tem se declarado, tem declarado na imprensa e se manifestado de que ficar em casa no momento ou um lockdown é a pior coisa que tem para o avanço da Covid-19. De acordo com o doutor Tiago Brunet, quando as pessoas estão em casa, elas descuidam dos protocolos de higiene, não usam máscara, acabam se aproximando muito das pessoas, recebendo visitas e tudo isso, segundo ele, acaba aumentando o número de casos de contaminação aqui em Farroupilha. Muito bem, é uma teoria que já foi colocada em prática em vários países, países, Nova York, que teve uma infestação muito grande do vírus, os hospitais, o principal hospital de Nova York fez uma avaliação e lá mostrou que as pessoas que vinham para a internação, 2% delas eram andarilhos de rua, vinham da rua, 2% vinham dos transportes, transporte público, 15%, 10% vinham dos trabalhos, trabalhadores que precisavam trabalhar, os trabalhos essenciais, mas a grande maioria, cerca de 70%, quando chegavam no hospital e tu identificava o paciente, ele vinha do domicílio. De casa. Lá, de casa. Por quê? Porque é aquilo que você estava falando, né, Adamati? Em casa é onde a gente tira as máscaras, é onde a gente fica mais próximo, onde a gente relaxa, onde a gente faz uma janta com a família, onde a gente faz um almoço que não deveríamos, né, mas a gente sabe que acontece. Eu tenho dito que na nossa, cada país está fazendo o seu papel. Cada país tem uma forma de combater o vírus, e essa forma depende da cultura de cada país. A China conseguiu combater o vírus com lockdown? A gente não pode confiar 100% nos valores, né, em números de uma ditadura. Mas, sim, eu acredito que eles possam sim ter vencido o vírus com lockdown. Por quê? Porque lá na China, né, quando o governo diz, fique em casa, as pessoas vão ficar em casa, elas não saem nem para pegar alimento e nem para pegar remédio. O governo dá essa estrutura. O governo vai lá e fornece alimento em cada casa, com pessoas específicas, capacitadas para levar esse alimento, para levar esse remédio, para dar toda a situação, toda a situação de conforto para as famílias. Isso é uma ditadura. Nós não podemos querer comparar e querer enfrentar o vírus da mesma forma que a população brasileira, que é uma população mais alegre, que é uma população mais hospitaleira, que é uma população mais livre. Nós vivemos num capitalismo, né, onde a pessoa, lá na nossa Constituição, nós temos direito de ir e vir. Isso é uma cáusula pétrea da Constituição. Então, gente, o que eu tenho dito, o que eu tenho manifestado, é que a forma que nós estamos combatendo o vírus em 2020, parece que está sendo muito semelhante daquela pandemia que nós tivemos há 100 anos atrás. A conhecida gripe espanhola. Isso. Que também é uma infecção. Foi uma infecção, né? Como que foi combatida aquela pandemia? Fica em casa. Fica em casa. Nós não tínhamos, naquela época, álcool gel. Nós não tínhamos, naquela época, a noção, talvez, do uso adequado das máscaras. Nós não tínhamos, na época, pesquisas que mostrando o distanciamento social, até onde o vírus pode ser contaminado, a metragem que ele alcança. Nós não tínhamos esse conhecimento. A evolução da medicina sanitária que houve foi muito grande de lá para cá. E parece que a gente está adotando as mesmas medidas de 100 anos. A medicina evoluiu enormemente nos últimos anos para que a gente possa, sim, combater o vírus de outra forma. Na segunda-feira, eu passeava pela cidade e eu via os comércios adequadamente funcionando, sem aglomeração. Onde é que eu via aglomeração? Eu via aglomeração nos bancos. Nos bancos. Nas lotéricas. Onde os Estados e a União restringiram o horário. Ah, os bancos vão funcionar das 11h às 1h da tarde. Mas isso é um absurdo, na minha avaliação. É dar tiro no pé. Isso é uma falta de ciência. Porque a gente sabe que a ciência nos mostrou que o vírus, ele deu início nas grandes aglomerações, nos grandes aeroportos, nos aviões internacionais. Foi ali. O vírus adora aglomeração. Por isso que a gente deixou as crianças sem aula, por isso que a gente parou com futebol, por isso que a gente parou com cinemas. E aí, os governos parecem que, de uma forma, daqui a pouco, sem querer. Não estou culpando ninguém. Mas eles estão ocasionando aglomeração, principalmente nos bancos. Ah, o governo federal vai dar R$ 600,00 para o cidadão. Tu vai lá, ganha R$ 600,00 e talvez ali nos R$ 600,00 tu pode ganhar um Covid junto. Por quê? A Caixa Econômica Federal fazia curva, tinha no mínimo 100 metros de fila. Lá dentro também, uma aglomeração. Então, não é por aí, gente. Nós temos que expandir o horário de funcionamento de todos os setores. Isso é uma ideia que eu estou dando aqui para as autoridades, para a gente tentar vencer a batalha de um vírus que já está na nossa comunidade. Ele não está mais na fronteira, ele já entrou. Eu tenho dito aqui em Farroupilha, 70% dos bairros estão com o coronavírus. Então, agora nós temos que enfrentar o vírus. Sem essa discussão política da mate, sem essa discussão. Hoje, parece que se você é direita, você quer a economia funcionando e está se lixando para a vida do cidadão. Se você é esquerda, você quer que a economia pare e está querendo que o cidadão fique vivo. Se você é um médico de direita, você tem que usar cloroquina para tentar salvar o vírus. Se você é um médico de esquerda, não, você não vai usar cloroquina. Você vai deixar o cidadão em isolamento em casa e vai fazer com que, se for assim, ele morra ou não. Gente, vamos ter bom senso. Vamos enxergar o ser humano. Como que a gente pode pensar? A gente não tem que ter esquerda, direita. Isso não existe nesse momento. Existe bom senso, existem formas de tentar combater o vírus. E é isso que eu estou fazendo. Participação do doutor Tiago Brunet, diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus em Farroupilha. Vamos agora para Caxias do Sul. Caxias do Sul confirmou somente na sexta-feira duas mortes por Covid-19. A décima quarta morte foi registrada, então, de um homem de 83 anos de idade que estava internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS. Ele baixou ainda no dia 16 de junho e sofria de mal de Parkinson e teve uma pneumonia viral causada pela Covid-19, o que o levou ao óbito. A décima quinta morte foi de um idoso também de 85 anos que estava internado no Hospital do Círculo em Caxias do Sul desde o dia 15 de junho. Ele tinha outras doenças também. A boa notícia para Caxias do Sul, a Prefeitura de Caxias do Sul vai instalar, comprou sete leitos de UTI no Hospital Pompeia. Na semana que vem, o Hospital Pompeia vai ganhar sete novos leitos de UTI pelo período de 90 dias. A contratação é da Prefeitura de Caxias do Sul. Cada leito de UTI tem um custo estimado entre R$ 2.800 a mais de R$ 3.000 por dia. Os custos serão bancados pela Prefeitura de Caxias do Sul. Atualmente, o Hospital Pompeia conta com 30 leitos, sendo dez particulares e 20 de SUS. E vai ter agora mais sete leitos de SUS contratados, comprados pela Prefeitura de Caxias. E com mais esses sete leitos, o Hospital Pompeia atinge a sua ocupação máxima com leitos de UTI SUS em Caxias do Sul. Para fecharmos em termos de Brasil, o Brasil caminha a passos largos para o número de quase 60 mil brasileiros mortos. Enfim, os números vêm crescendo muito. Todos os dias o país tem registrado acima de mil mortes por dia. O país já tem mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros infectados. O dado estatístico positivo é que o Brasil agora é o primeiro lugar no mundo no quesito de recuperados da Covid-19. Estas as informações do Boletim do Coronavírus, direto do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. O Brasil agora é o primeiro lugar no quesito de recuperados da Covid-19.